O Everton Detona é um velho Everton Detona, tropa da nação rubro-negra Cadê os flamenguistas aí presentes? Essa é a tropa do Megão que tá arrastando geral Gabigol e o Bruno Henrico arrasca, é sensacional Michel quando tá feio, briga e de bra geral Quem é Megão de verdade, grita pelos passar mal O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial Rap, rap, eu, rap, pega a visão Palmeiras é o cara, essa é a tropa do Mengão A-ra-me-ru-ra-ra-pega-visão Palmeiras é o careca, essa é a tropa do Mengão A-ra-me-ru-ra-pega-visão Palmeiras é o careca, essa é a tropa do Mengão Bate na forma da mão, bate na forma da mão Bate na forma da mão, a torcida do Mengão Essa é mais uma do DJ Everton Detroit, Deus me livre Essa é a tropa do Mengão que tá arrastando geral Gabigol e o Bruno Henrico arrasca, é sensacional Michel quando tá feio, brinca e de bra geral Quem é Mengão de verdade, grita pelos faça mal O Palmeiras não tem mundial O Palmeiras não tem mundial Não tem copinha, não tem mundial O Palmeiras não tem mundial Não tem copinha, não tem mundial Não tem copinha, não tem mundial A-ra-me-ru-ra-ra-pega-visão Palmeiras é o careca Essa é a tropa do mengão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do mengão Eu sou mais pro mar do TG, eu não vou. Eu sou mais pro mar do TG, eu não vou. Eu sou mais pro mar do TG, eu não vou.